Fala Família Rex! Beleza galera? Tudo bom com vocês? Estamos de volta com a nossa série do Caçador de Recompensas E eu tô atrás daquela aranha Família Rex Eu consegui seguir ela, mas ela tá indo pra algum lugar com a minha... Vocês sabem, ela pegou o Família Rex O meu artefato tá fazendo alguma coisa, ela tá indo pra algum lugar e não... Caramba, ela me viu! Corre! Vai, 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 vai! Corre! Caramba, ela não pode me ver, Família Rex Se ela me ver, acaba com tudo Tomara que ela não tenha me visto Hum, eu acho que ela não me viu não, foi engano Obviamente ela viu outra criatura e foi atrás Tomara Epa, calma, calma, se esconde Isso Onde ela tá indo, velho? A gente tá perto do vulcão Opa Caramba, sai, sai que não me ataca não, só ela vai me ver Não, 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 não me ataca Caramba Ela tá ali Vamos, volta, vai, 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 volta, volta Que isso, velho? Ela tá parada Vambora, dá volta, dá volta Hum, Família Rex, sai, 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 sai Caramba, eles tão me deixando lento Sai, não Você fora, isso Velho, eles me envenenaram, Família Rex Vambora Eu não posso perder ela de vista, Família Rex Porque se eu perder ela de vista Já era Cadê ela? Ufa, ela tá ali Vambora devagar e sempre, Família Rex Se vocês estão curiosos Que nem eu Deixe nos comentários E se você não for inscrito no canal Ative o sininho da notificação Não esqueça de deixar seu like E compartilhar nossos vídeos Velho, ela foi pra algum lugar E eu não tô entendendo nada Ela roubou meu artefato A placa falou que o artefato estaria ali Mas ela pegou o artefato E levou o Família Rex Cadê ela? Eu perdi Não Não, 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 eu perdi ela Cadê você? Cadê você? Ali Encontrei Vambora, vai, 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 vai Corre Não posso perder ela de vista Vamos Vai, vai, vai Alguém atrás de mim? Não, tá tranquilo Então vambora Corre, 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 corre Calma Caramba, Família Rex Ela vai encontrar alguém Corre, vai, 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 vai Que isso? O que ela veio fazer aqui? Ela veio entregar meu artefato Sobe Vai Sobe Isso Caramba Eu encontro Que criatura é aquela Família Rex Será que ela já entregou meu artefato? Não, 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 não Eu tenho que ver o que eles estão fazendo aqui, velho Caramba Eles estão se atacando Velho, provavelmente Eles estão brigando Por causa A aranha tá fugindo A aranha tá fugindo Eles estão brigando, Família Rex Por causa do artefato Só pode Eita Que isso, velho Que dragão colossal Tá acabando com a aranha Meu Não, ele não acabou com ela não, Família Rex Vai, vai, vai Que isso Ou ela eliminou ele Eu não tô enxergando nada Tá muito escuro Ela tá indo embora Velho, eu não sei o que aconteceu Mas Provavelmente a aranha ainda tá com o artefato Porque ela caiu fora, Família Rex Opa, ali Será que ela paralisou? Dragão Deixa eu encostar Ele eliminou ele Só que Eu acho que a carcaça dele Tá paralisada no No ar Será que é isso, Família Rex? É, porque senão ele estaria me atacando Velho Ela não paralisou Com certeza ela não paralisou Então Deixa eu tentar morder ele Pera 3, 2, 1 Vai Não Eu vou embora Vai, vai, vai Vamos atrás da aranha Porque ele tá paralisado Agora como ela fez isso Eu não faço ideia, Família Rex Mas vambora Vamos tentar encontrar ela Cadê você? Vambora, Família Rex Agora eu tenho que encontrar a aranha Arrumar um jeito De pegar Ela tá ali Caramba, ela tá atacando todo mundo Volta Velho Vambora, Família Rex Corre, corre, corre Eita Caramba, o que é isso? Ele tá vindo atrás de mim, Família Rex Corre, corre Cai fora, ele me viu Olha, eu ia tá aqui também Vem, 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 vem Vamos botar esse meu amigo Família Rex É a única opção Caramba Velho Ele tá vindo Ele tá vindo Não, não, não Eita Se esconde Foge Essa briga deve pegar a mim Caramba Começou de novo Velho, ele quer o artefato de qualquer jeito Ou então Ele quer eliminá-la Pra não deixar rastros Não Meu Deus Ela não tá se mexendo mais Ela desistiu Que isso, Família Rex Que criatura é essa? Que dragão é esse? Meu Deus Caramba Velho, vambora Vamos tentar procurar um local mais seguro Pra gente se esconder Corre Vai Ela atacou Ela atacou Vamos Velho, quem vai ganhar isso? Tomara que os dois morra Pra Eu ficar com o artefato Mas Vou pra aquilo ali, Família Rex Caramba Mas o poder desse dragão Sai Velho Escorpiões logo agora Sai Sai fora Logo agora Escorpiões me envenenando Família Rex Meu Deus Vamos Vai Vai Sai Se esconde Isso Vamos Eu não consigo lutar com criaturas desse porte De jeito nenhum Caramba Pra aquilo ali Eita caramba Sai Velho, aqui tem muitas criaturas É porque é perto de um rucão Então Elas me atacam mesmo Tem muitas Tomara Sai Sai Isso Velho, o pau tá comendo ali Eu tô brigando com Estando boas Leu É Preulas, né Eu chamo de preulas E Nova Deus Nova Deus Isso é fogo, velho Eu não acredito nisso Tomara Você põe a cara a bola Velho, eu não acredito Enquanto eles brigarem Eu tenho que ficar longe, Família Rex Mas Depois que eliminá-la Ela não consegue atacá-la Ele voa e ele é muito rápido Caramba, ele acertou ele Não Sai fora da minha Isso Peguei ela Eu peguei ela Velho, ele acerta ela muito forte Ó Ela tá tentando revidar Mas eu não sei se ela tá conseguindo revidar Com a mesma força Que ele tá atacando ela Vambora Deixa eu ir pro outro lado pra ver Se eu consigo enxergar Melhor essa batalha Vamos nessa Vai Caramba, velho Velho, que isso Eu vou embora Depois eu volto O que vocês acham? Eu não sei o que eu faço agora, meu Eu não posso fazer nada Eu só posso olhar Eu não gosto de ficar olhando Eu gosto de participar Das batalhas Que isso Vamos embora Caramba, Família Rex As coisas não estão ficando muito boas Pra aranha Porque pra o dragão O supremo dragão Olha, não sei se ele é tech também Aparentemente é A aranha não consegue atacá-lo Eu não sei se Eu achei que ele tava paralisado Agora eu tô achando que a aranha tá paralisada Ou ela já desistiu de lutar Eu não sei dizer A única coisa que eu sei Cai fora Sai daqui A única coisa que eu sei É que eu não consigo E nem conseguirei chegar De uma força tão grande Família Rex Agora Chegou a hora de partir E desistir De ser um dragão Ou Um caçador de recompensas Ai Sai fora Sai escorpião Vambora, Família Rex Um dia Eu achei que poderia Ficar uma criatura Tão forte Como eles Mas eu acredito Que isso seja impossível Pra mim, Família Rex Um simples negócio rápido Sorna Que é ganha do ser Gente grande Vamos nessa Família Rex Partiu Eu vou voltar Pra minha família É, Família Rex Não deu Infelizmente Essa história Essa história de Caçador de recompensas Vai ficar Pra depois Até porque Eu não faço ideia Como eu vou me tornar Uma criatura Tão forte Como aquelas Que acabamos Que acabamos de ver Mas É isso aí Indominus Rex Se o meu amigo O meu filhote No caso Indominus Te pegar Meu filho Já era Você é um Indominus Como eu tenho um Indominus Alpha Então Vamos nessa Família Rex É isso aí Vamos ver No que essa série Vai dar Então Até O próximo episódio Família Tchau Tchau